E aí pessoal, tudo beleza? Pessoal é o seguinte, eu quero mostrar para vocês um negócio aqui, como vocês estão vendo aqui, eu estou na página da Rocketer Games aqui e tem um placar mostrando que falta 5 dias, 22 horas, 48 minutos agora, para acabar o RC2 e começar o RSF, que é o Firestorm. Então é o seguinte pessoal, eu como não gosto desse Firestorm, não gostei, odiei, eu não tenho equipamento para rodar esse jogo e os caras ainda me vêm falar que eu... Não, eu já vou mostrar para vocês o que eles falaram. Eu quero que vocês façam o seguinte pessoal, quem for contra o RCF, participe dessa comunidade e é simples de participar. Vocês vão entrar na página, que eu vou pôr o endereço na descrição do vídeo, vocês vão clicar aqui em Community, certo? E vocês vão conectar, vão logar eles por uma conta do Google ou do Facebook, a maioria tem Facebook. Conecta pelo Facebook, que nem eu vou fazer aqui. Vou lá, conectei, está vendo lá? Cavanhari, certo? Deu o seguinte pessoal, vocês querem fazer uma reclamação, vocês abram o Google, quem não falar inglês, abre o Google Tradutor, certo? Digita um texto em inglês, em português aqui, para tradução em inglês, é óbvio, né? Por exemplo, eu falo aqui, não gostei do RCF, né? Já sai aqui em português, você vai copiar, né? Copia. Vai aqui, está conectado, você vai aqui em New Discussion, Clica aqui. A categoria, vocês vão escolher General, que é a categoria geral, para tudo, entendeu? Isso vocês vão pôr o título aqui, certo? Deu o texto, vocês vão de volta no Google Tradutor, fazem o texto ali, escrevem, copia, como eu copiei, cola aqui, e posta a discussão, entendeu? Só postar aqui, entendeu? É simples, é simples. Eu garanto para vocês que se o pessoal começar a postar tipo de coisa reclamando, reclamando da mudança das contas do RC2 para o RCF, não vai adiantar muito falar bem a verdade, porque esses filhos das putas da RGS não estão nem aí, né? Mas é bom que eles saibam que o pessoal não está contente com isso. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar para a minha home aqui. Olha só, porque vocês têm uma ideia, o que eu recebi aqui, ó. Fiz uma discussão e eu postei a seguinte pergunta. Se eles não me censuraram já, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu clicar aqui e aparece. Tá aqui, ó. Eu postei a seguinte discussão, ó. Eu vou copiar e traduzir para vocês aqui. Ó. Põe em inglês, né? Ctrl V. Qual é a situação de jogadores que não aprova a mudança do RC2 para o RCF? Por exemplo, mudar a conta do RC2 para o RCF. Eu postei aqui. Eu tive algumas respostas, mas a mais interessante foi essa aqui, que é de um GM. Olha só o que eles me responderam. Eu vou copiar o texto. E vou colar. Ó. Eu vou dizer isso da forma mais agradável possível. Atualize seu computador. Porque eu reclamei, porque eu não tenho equipamento. Que o meu da lag no jogo. Que a jogabilidade do jogo ficou horrível. Porque antigamente, você ia mudar uma secundária de, tipo, da primária para a secundária. Quem tem móveis com barra de rolagem, só virar, rolava a barra de rolagem. Trocava a arma. Ou você ia no Wii, apertava a ira, inventar e mudar, alternava as armas. Agora não. Se você entrar com uma sniper no jogo, você morre com a sniper. Entendeu? Você não pode mudar de arma enquanto você não morrer. Isso ficou chato. Eu reclamei sobre os lags, tudo. Eu queria responder. Eu vou dizer de uma forma mais agradável possível. Atualize seu computador. Ou obteie um novo que pode lidar com os jogos básicos. Quer dizer, eles estão falando que o jogo deles é básico. E é básico bosta nenhuma. O gráfico está pesado. Suas contas e suas armas estarão lá acessível. Você só precisa de uma máquina melhor para acessá-lo. Poupar algum dinheiro de lado. Quer que eu guarde dinheiro para eu comprar um computador melhor para jogar o joguinho deles. Entendeu? Isso é inaceitável. Isso é um desrespeito ao consumidor. O Brasil tem lei de consumidor. A gente investiu num jogo. E eles estão simplesmente falando assim. Ah, você compra um computador novo. Como se fosse fácil. Que nem eu respondi aqui. O investimento para um computador bom. Tanto no Brasil, Argentina, Chile, Equador. Qualquer país da América Central, América Latina. Que são os jogadores que mais estão sendo perjudicados. É caro. É mais de 3 mil reais. Vocês sabem disso. Eu, para você ter uma ideia, fui ver um notebook da Samsung. Lá com placa de vídeo e tudo lá. Que era melhor. Em promoção, estava 2 mil e 200 reais. Tipo assim. Mas não é o computador ideal ainda. Os computadores bons que vocês sabem. É mais de 3 conto. É caro. É caro um computador bom. Daí, eu falei assim. É mais de 3 mil reais. Vocês não estão vendo esse lado. É fácil dizer lá nos Estados Unidos. Compre um computador barato. Porque lá é tudo produzido. Lá aqui tem taxa de importação. Tem um monte de coisa. Então, pessoal. É o seguinte. Eu vou colocar aqui. Ó. Se vocês querem postar alguma coisa. Com uma foto reclamando. Ou com um vídeo. Vocês podem pôr link. Se for vídeo. Pode pôr link do YouTube. Colar junto. Na reclamação aqui. Vocês podem. Se for foto. Vocês podem usar esses dois sites. Que eu vou postar lá também. Na descrição do vídeo. Que aqui você pode. Você loga também. Através do Facebook. Tá vendo aqui? O Facebook. Ó. Tá curtido aqui? Eu não sei por que fez isso. Vou fechar aqui. Vamos conectar aqui. Conectar. Fiz errado. Aí a gente fica meio irritado. Conecta com o Facebook. Vou fazer só uma demonstração para vocês. Que eu vou pesquisar uma imagem aqui. Na área do trabalho. Uma foto qualquer. Só para vocês verem. Deixa eu ver. Essa casinha aqui. Vai copiar. Né? E simplesmente você copia o link aqui. E já cola também no texto. Quando copiou o link. Você pode pôr lá no texto. Ou se for várias fotos. Você vai aqui no Engur. Também. Você conecta pelo Facebook. Ó. Pelo Facebook. E você faz um upload de imagens. Se for várias. Browse your computer. O que é o meu inglês? É uma beleza. Vamos ver aqui. Vou na. Onde tem o trabalho. Vamos ver aqui fotos. Várias fotos. Vamos dar um exemplo só. Abrir. Vê se coloca um texto aqui. Qualquer. Faz. E daí dá o start. Ó. Ele vai passar tudo aqui. Vamos ver se eu vou copiar rápido. Só para vocês terem uma ideia como que é. Lá. Copiou já. Já vai carregar. Lá. E simplesmente você só copia o endereço da foto. Aqui ó. Copiar. E cola lá na discussão também. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Vocês viram como que faz a discussão né. Conecta para o Facebook lá. Põe o texto. Um título. Põe o que vocês estão reclamando. Reclame pessoal. Reclame. Da mudança da RC2 para a RCF. Que vocês estão perdendo dinheiro. Estão perdendo conta. O que investir. É. Reclame mesmo. Não deixe barato. Porque daqui cinco dias vai acabar a RC2. E quem investiu alto que nem eu. Vai perder. Não vai poder jogar. Então pessoal. Vamos se unir aí. E vamos reclamar. Beleza. Abraço a todos aí. E em breve faço um vídeo de despedida do RC2. Abraço.